Hum, você tem dublado de Araque? Sim. Olá, boa noite. Hoje vamos entrevistar um dos políticos mais polêmicos de todos os tempos. Ele escandalizou o PT. Quer dizer, o PT não vale nada, né? Mas então, esse político aprontou demais. Foi pra cadeia. Então, eu acho que tudo que aconteceu foi que as coisas não eram bem pra ser assim, sabe? Eu queria fazer coisas melhores no Brasil, ajudar o Brasil a progredir. Mas a tentação quando chega, pega a gente de jeito, a gente não pensa o que vai fazer. Aí então, eu caio em tentação, sabe? Junto com algumas patotas do meio político, você vai pegando jeito pra roubalheira. E não imagino o que pode acontecer. E não imagino o que vai fazer. 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 Obrigado.